Salve, salve família, MC Filhão, SP na voz, tá ligado? Tô aqui no estúdio, meio de favela com o DJ Dengue E eu vou mandando assim, ó É, tamo aí, tô solteiro, é bom assim Vida que segue, vida que muda, é melhor pra mim É, tamo aí, tô solteiro, é bom assim Vida que segue, vida que muda, é melhor pra mim Chega final de semana, os moleque é da chique bacana Vamos descer lá pra praia, o Batu, o Copacabana Eita que vida bandida, não te rouba sua atenção A novinha é louca e maluca, e gosta de aceitação Vamos sair pro rolê, pra tomar um drink com elas O garçom já traz a garrafa, que vai começar a festa É, tamo aí, tô solteiro, é bom assim Vida que segue, vida que muda, é melhor pra mim É, tamo aí, tô solteiro, é bom assim Vida que segue, vida que muda, é melhor pra mim Tamo junto família, é isso aí Curte e compartilha e se inscreva no canal Estúdio Medim Favela, tamo junto